No capítulo anterior... Várias pessoas foram mortas ontem no município de Lockwood. Fiz um ótimo trabalho. Mulher, vem aqui em casa. Vou fazer uma festa de supeso-fubial. Odeio lembrar de tudo que a Brenda, Catarina e a Nina fizeram pra acabar com os meus planos. Se não fosse por elas, eu estaria totalmente rica. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar de todas. Tudo preparado pra humilhar a não-se? É, agora! Quem é você? Sou a mulher do Vladimir. E você? O quê? Eu que sou a mulher dele? O que está acontecendo aqui? Amor, ela é uma falsa. O que ela está fazendo na minha mesa? Ai, Cindy, tira a bunda da carteira da Bruna! Fofa! Por acaso eu me dava estar aqui? Eu sei que você colocou aquelas imagens, sua estúpida. Legal que você sabe. Você faz isso porque tem inveja de mim. Olha aquele laxante. Lactapurga? Isso mesmo. A Pamela vai colocar no bolo e todos vão querer usar o banheiro. A festa irá virar um fracasso e o filho de Brenda irá lidiar isso. Quer saber? Eu menti nunca que eu gostaria de ser sua esposa, velho babaca. Eu vou ganhar 20 mil reais. Pamela, pega um remédio chamado Lactapurga e joga no bolo. Tchau! Tá bom, vou procurar. Eita, já está na hora do jantar do Matheus. Pamela, dá comida para o Matheus, por favor. Tá bom, Brenda! Tá bom, Brenda! Já dei a comida para o Matheus! Onde será que a Brenda guarda os remédios? Não tem nada nesses armários. Achei o remédio! Ai, como eu vou achar que a água estava boa. O que a gente está fazendo aí? 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 O que a gente está fazendo! E agora é hora de speed ir ao passo a passo a passo a passo a passo a passo. Tchau O que você está fazendo aí? Estava vendo o bolo, que por sinal está uma delícia Ah, eu também acho Enquanto os convidados não chegam, eu vou tomar um banho Aproveita, porque a água está quentinha Essa piada foi ótima, já viu a piada da lhama? Não, como é? Tinha três lhamas num zoológico Um visitante estava conversando, até que a esposa dele, sem querer, cuspiu nele Aí ela disse que não tem problema, minha mulher pode me cuspir Aí as três lhamas cuspiram nele Caramba, a Laura aqui? Já sei Giovana, o que você está fazendo aqui com o meu marido? Dina, o que? Ai meu Deus, de novo não Sua falsa Sua mentirosa Eu que sou a esposa dele Eu que sou Não consigo respirar Droga, vai dar sete horas e aquela nem feta da minha filha não volta pra casa Já vai! Menina, você passa o dia todo na casa da Nancy Cala a boca, idiota, eu sou amiga dela Fica até que a senhora já bem quiser Sua vaca, eu sou sua mãe Eu que digo quando você pode ir na casa dos outros Eu já tenho 19 anos, já está na hora de cuidar da sua vida Vou continuar a sair da hora que eu bem quiser Eu sou sua mãe, porra Pra mim eu te considero como uma inimiga O que você considera como mãe? A bosta da Nancy? Sim, a Nancy, eu vou sair dessa casa Não aguento mais você Já vai! Oi galerinha, entrem Aonde podemos deixar o presente? Hum, lá no meu quarto Ok, vem gente Quem será? Olha, o que aconteceu? Eu briguei com a minha mãe de novo Olha, esquece ela Eu deixo você morar comigo Mas Nancy, estou com dó dela Ela tem que entender que você já pode fazer suas escolhas Posso dormir aqui, por favor? Pode sim Venha, vou amostrar o quarto de hóspedes Obrigada De nada Meu Deus, quantos de ralho Eu atendo? Eu atendo Rafa, você tem que vir, retardada Retardada é você E foi a Brenda que me convidou Oi, Nina Oi, Brenda Brenda, não acredito que você convidou essa coisa para a festa Pamela, ela é minha melhor amiga Tati, ela é a melhor Brenda, como você consegue viver com essa minha infeta? Ela é uma falsa Isso sim Falsa é você Vocês duas não vão me ganhar numa festa infantil, né? O que, Nick, Rita? Não é nada, querida Só um modo de falar E da Danji Lowquick Temos uma notícia urgente Que pode abalar muitos Acaba de ser encontrado morto Nick O dono das empresas de jornais Tudo indica que o assassino está à procura de sua esposa Então se você conhece ela E está com ela nesse momento Ligue para o número que está na tela Porque a polícia só quer protegê-la Agora eu vou dar uma opinião Eu acho que essa cidade está tendo mortes e mortes E isso é um problema da nossa polícia De novo isso Como um moço muito importante para a nossa cidade É encontrado morto O que nós vamos fazer? E os jornais? Notícias? Quem vai tomar conta? Cara, eu estou morrendo de pena Da sua esposa Coitada dela Olha no que está acontecendo com a vida dela De cabeça para baixo Como deve estar a cabeça dela agora Poxa, meu marido morreu Pessoal, vamos prestar atenção Nossos filhos nas ruas Mas cuidado Mais notícias no programa da tarde Ai meu Deus Vou trancar todas as portas da casa Ainda bem que não tem ninguém Mas é melhor eu tocar Ai, falta trancar as portas do fundo Ai Meu Deus Eu espero que essa porta segure Socorro Socorro Alguém chama a polícia Tem um assassino aqui Droga Meu celular está sem sinal para ligar para a polícia Porcaria de Tim Ai meu Deus Ele entrou Por favor, alguém nos ajude Ai meu Deus Ai meu Deus Vladimir Vladimir Respira fundo Vai para perto da janela Rápido Droga Alguém me ajuda Boa noite O que está acontecendo? Meu marido está sem ar Seu esposo Caralho Ele sim Meu esposo Senhores Senhores Por favor Parem de brigar Nossa equipe e eu estamos tentando fazer energia do hospital voltar Não se preocupem Socorro Alguém me ajude Socorro Socorro Droga A porta está trancada Ai precisa achar alguma coisa para quebrar a janela É o único jeito de sair daqui Nossa O martelo Ai meu Deus Eu não tenho muito tempo Achei Socorro Tem um assassino Tem um assassino querendo me matar Socorro Brenda Falta 5 minutos para as 20 Nina e Pamela Chame as crianças e adultos para cantar e parabéns Nossa Todas as luzes da casa estão apagadas Será que faltou força? Surpresa Feliz aniversário Bial Que legal Obrigado mãe Antes de cortar o bolo Vamos dar parabéns para eles gente Parabéns para você Graças a Deus a energia voltou Amor Você está bem? Estou sim Ai amor Já está tarde Eu tenho que ir para casa Juro que volto amanhã Bem cedo Tchau Tchau Era ela de quem eu lhe disse E se você só disse aquilo Porque ela é minha esposa Vladimir Eu juro no fundo da minha alma Que sou sua esposa A Dina só quer o seu dinheiro Não sei em quem confiar Que droga Tive que ficar o dia inteiro no seu hospital Fijando ser a mulher daquele velho Ninguém merece Aquela casa está com a luz ligada Deve ter alguém acordado Socorro Nossa Que grito foi esse E quem é você? Por favor me deixa entrar Eu te explico tudo Tá Pelo amor de Deus Tranque a porta Por que você está chorando? Tinha alguém querendo me matar Nossa Mas por que? Eu não sei Ele matou meu marido também Meu Deus Eu vou ligar para a polícia Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Vou para casa Nossa Mas você nem tomou seu café da manhã E está muito cedo A Vita deve estar dormindo Mesmo assim eu vou Olha Eu entendo que você quer resolver o problema com ela Mas eu não posso deixar você sair com fome Na verdade eu vou lá para pegar meu tablet Já volto Hum Tá bom Vita Você tem que ir embora Poxa Mas agora? Eu não tenho para onde ir O assassino pode estar lá em casa É que se minha amiga souber Que eu deixei você dormir aqui Ela me mata Como ela não sabe que eu estou aqui? É que ela dorminhó Que tem um sono pesado Ah tá bom então Obrigada por me deixar passar a noite aqui Droga Meu marido morreu E minha filha nem liga para mim Ela deve estar sambando Na casa da Nancy Estou com tanto medo De entrar no assassino Estar lá Mas é melhor eu ir Qualquer coisa eu ligo para a polícia Mãe Ué será que ela não está em casa Nem meu pai Meu Deus quem quebrou essa janela É melhor eu voltar para a casa da Nancy Bom dia Matheus Hoje vai ser um longo dia de limpeza Melhor tomar café da manhã Hum Quem sabe uma hora dessa Alô? Dina Caramba era Brenda Essa Pamela viu Demora um século para acordar Vlad Você se lembra de algo? Eu me lembro de você Mas eu também me lembro da Dina Então você sabe que ela é uma falsa né? Eu apenas lembro de vocês duas Nada demais Ai que dia sexy Hoje o dia está me chamando para a balada Ai Vou ligar para a Bruna Afi Quem será que me acordou? Alô? Ai Oi miga Terarapa Terarapa Ai Em carne e pé Você me acordou para falar alguma bomba né? Ai miga bomba Eu liguei para convidar você para ir para a balada hoje de height Height? Ai sim Height? O que é height? Ai miga tu é burra? É noite em inglês Pode ser Ai Tá bom Tchau Tchau Meu Deus Quanta sujeira Cheguei Mas já Oi Pâmela Oi Alô Alô Alô? Quem é? Sou eu A Pâmela Nossa Onde você estava? Eu liguei para ir E foi a Brenda que atendeu A Brenda? Sim Mas acho que ela não identificou minha voz Ah Eu fui dormir na casa de uma amiga Hum E o plano? Então Eu consegui colocar o remédio no bolo Que bom Era só isso que eu queria saber Tchau Tchau Ei Pâmela Quem era? Ah é Era um trote Isso Um trote Então por que você jogou só agora? É que Eu só percebi agora Que era um trote Ai Hoje tem prova e eu nem estudei Já vai Oi Miga Oi amiga Ai Entra Ok Ai Estudou para a prova? Tem prova hoje? Ai Tem sim Vixe Você estudou? Ai não Lembrei agora que tinha prova Tamo lascada Sim Ah Mas é só a gente colar Ai Verdade Que horas são? Ai vai dar meio dia Hum Falta 20 minutos Não sei Minha casa foi assaltada O que? Assaltada? Quem te assaltou? Eu não sei Mas vi uma janela quebrada Mas e seu pai e sua mãe? Holly O que foi? Preciso falar com você Pode falar Falar o que? Então Eu Estou assistindo o jornal E apareceu uma notícia Que O seu pai foi assassinado Meu Deus Meu Deus E fontes Dizem Que Ele Os assassinos Querem matar sua mãe Matar minha mãe? Sim Vou ligar para a polícia A Holly foi para casa E viu a janela toda destruída Ela já deve estar morta Nossa Que trágico Bom Eu tenho uma reunião para ir agora Então Tchau para vocês Holly Você pode vir morar aqui comigo agora Muito obrigada Meu filho De nada Nossa Que livro interessante Dez horas já Esse tempo está passando muito rápido Pior é que eu voltar aqui ver o velho Ah Alô Quem é? Oi Pamela É a Dina O que você quer? Nossa Como você é arrogante Você está ligando toda hora A Brenda já está desconfiando E como eu vou falar com você? Nos encontrando Né Dã Só não te respondo Porque estou atrasada para ver o velho Então Eu estava pensando Em roubar o bebê da Brenda Roubar um bebê? Você está doida? Não estou louca Ela merece sofrer E quem é que vai roubar o bebê? Você, né retardada? Ah Só vou fazer se você me arrumar mais grama Aff Então eu faço Vou desligar Tchau Tinha que sobrar para mim Deixa eu ir ver aquele velho Antes que ele morra Nossa Que tempo doido Ontem Estava uma chuva terrível E agora Está um sol de queimar Oi Bruna Oi Ai Vou sair daqui Eu fico de zela Tudo bem? Tudo E você? Também Ei Não liga para a Cindy Ela tem inveja de você Realmente parece que ela tem inveja de mim Eu tento ignorar Mas ela fica tentando me provocar É isso Ela quer te provocar Por isso Ignore ela Ok Obrigada pela ajuda E ainda vai dar namoro Olá Gostaria de ver meu marido Qual o nome dele moça? Vladimir Caixão Vladimir Caixão? Ele mesmo Bom Migraram ele para outro hospital Que hospital? Ah Não sei dizer Não sei informar Ah Tá bom então Obrigada De nada Será que a Nancy mandou alguém Para matar a minha família? Graças a Deus O assassino não está aqui Estou morrendo de fome Vou ter que arrumar Essa bagunça toda Ainda não acredito Que o meu marido Está morto Tudo culpa da Nancy Até a Holly está do lado dela Preciso de algum plano Para me vingar dela Nossa O que aconteceu? Nem parece o Dom Alegre Você sabe muito bem Por que eu estou assim Sei não Me diga Você fez a pena Terminar comigo Ai Dom Para com isso Existem milhões de mulheres Por aí Então O que você quer? Eu vim avisar Que vou roubar o bebê da Brenda Você enlouqueceu? Roubar o bebê Já passou dos limites Aff Até você? Eu é que vou roubar Só preciso de um lugar Para o bebê ficar Pois aqui Que não vai ficar Por favor Dom Não E se eu te beijar? Uau Calma aí Ai Bruna Qual é a resposta da onde? Espera Vou ver no papel Então as duas vão colar Já sei que hoje elas vão se ferrar Cindy devolve Sonha Professora Que foi Cindy? Eu peguei a Bruna colando Quê? Bruna vai ficar calmo Zero na média Professora Cala a boca Obrigada Cindy É isso Ela quer te provocar Por isso Ignore ela Vou tentar Ai amiga Essa Cindy é uma idiota Concordo Ai Vamos descer Estou cansada Dessa Cindy Oi Brenda Oi Nina Ei Vamos ao cinema? Tudo bem Aonde nos contamos? Pode ser na rua principal Pode sim Agora eu vou me tocar Te encontro lá Tchau Alô? Quem é? Sou eu a Pamela Hum O que você quer? Fala logo Eu liguei pra avisar Que a Brenda vai ao cinema Assim fica bem mais fácil Você vir aqui Roubar o bebê Ótimo Quando ela for embora Você me avisa ok? Ok Pamela Eu vou no cinema Dá comida pro Matheus É sete Da noite Tá ok? Ok Bruna sofrida Vou tirar satisfação agora com a Nancy Vou brigar com aquela vadia Que acabou com a minha família Eu vou lá Tchau Pamela Tchau Dina pode vir Ok Vou chegar aí em um minuto Já vai Vita Eu mesmo sou a vadia Vadia? É você O que você veio fazer aqui? Como se você não soubesse Hã? Burra Você mandou alguém matar meu marido E agora quer fazer minha filha morar com você Quê? Você tá doida? Sua desgraçada Para de fingir que não sabe Que chapa que eu tô aqui? Rápido, rápido Pega o bebê e cai fora Calma Ela foi pro cinema Ai é sério Dina Tá bom Pâmela Abre a porta Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu